No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a preparação de macarrão à carbonara, ou espaguete à carbonara, super simples e fácil de fazer. Finalmente acertei o ponto, que fazia um tempo aí que eu já tinha testado outras formas e não dava tão certo. E esses dias a Lã estava pelo YouTube, viu a receita da Rita Lobo, ficou com vontade de comer, só que aí fiz uma pequena adaptação com o que eu tinha em casa. Primeiro por não ter os ingredientes que ela mencionou e segundo por não ter aquele toque pessoal, né? E que no final das contas deu super certo. Compartilhei lá pelo Instagram e muitas de vocês apoiaram e pediram a receita aqui no YouTube. Como eu disse, é super simples, fácil, não precisa de muitos ingredientes e o principal, que foi a dúvida que eu mais vi que vocês comentaram, é se ficava com cheiro ou gosto de ovo. E não, não fica. Podem ter certeza em seguir esse passo a passo que vocês vão gostar. Normalmente sou eu que faço, né? As receitas, né? Essas últimas têm sido ele. Eu vou aqui dando o meu pitar. Até porque essa receita fui eu que pedi. Eu vi no YouTube, Rita Lobo, e me deu vontade. Apesar dela não ter sido feita da forma, né, que... É, eu fiz umas adaptações, usamos aqui o que tinha. O que tinha é justamente o que a receita precisa. Se bora lá a receita, eu vou compartilhar com vocês os ingredientes que, na verdade, são mínimos, pouquíssimas coisas. Nós vamos precisar de três ovos. Na verdade, eu vou utilizar só três gemas e um pouquinho da clara. Vamos precisar também de bacon cortadinho em cubinho, de um pedaço de queijo parmesão. Caso você não tenha queijo parmesão, pode ser queijo prato, mussarela. A primeira vez que eu preparei foi com queijo mussarela. Ralei e deu super certo. Macarrão, escolhi o espaguete, o fininho, mas pode ser qualquer macarrão. E não podemos esquecer da pimenta do reino, um dos ingredientes principais dessa receita. Primeiro passo, já deixei adiantando aqui a água pro macarrão. Normalmente eu quebro o macarrão e taco ali dentro, né? Minha mãe sempre faz isso. Aí, passei a ver nesses vídeos de receita aqui. Larga o macarrão assim, né? E deixa ele desmanchando. Que aí você pega o macarrão por inteiro. Melhor, né? Pra depois, na hora de enrolar no garfinho, ficar mais fácil. Mas quebradinho também dá certo. É só esperar um pouquinho que ele vai amolecer e vai entrar tudo aí dentro da água. Alan é expert macarrão. Ele adora. Ele já tá sabido. Ele é expert em comer o macarrão, né? Então, é assim, ó. Vai desmanchando e vai entrando todo na água. Agora a gente vai fritar os pedacinhos de bacon. Não precisa colocar óleo, porque, vocês sabem, o bacon vai soltar já a gordurinha dele. Ele vai fritar nela mesmo. Deixar aqui fritando até dar uma boa douradinha. Agora vamos adiantar a misturinha, que será o molho desse carbonara. Num potinho eu vou adicionar os três ovos. Vou separar aqui a gema do ovo. Uma gema. Faz assim aqui, ó. Só quebrar o ovo no meio, balança pra lá e pra cá. Tira a clara. Vou com um pouquinho de clara, não tem problema não. O último eu já vou deixar com um pouco mais de clara. Pra não dar tanta encurpada nesse molho. Então, temos aqui três gemas e um pouquinho de clara. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino. Parmesão ralado. Tudo nessa misturinha. Pode improvisar também com queijo mussarela, queijo prato. O negócio é colocar o queijo. Transferir aqui pra um potinho maior, que acabou ficando pequeno. E agora é só bater a pastinha, a misturinha. Se você não gosta dele tão cremosão assim, pode colocar um pouquinho da água do cozimento do macarrão. Colocar aqui. Mistura, fica bem homogêneo. Na maioria das receitas que eu vi, a textura fica bem encorpada. Eu prefiro assim, ó. Mais pra líquida. Já fritou. Vou separar aqui num pratinho. Aqui a gente vai fazer o preparo na mesma frigideira, onde fritamos o bacon. Ó, o macarrão cozido, fogo desligado. E vamos pegar o macarrão, ó, com a água mesmo. Tacar na frigideira. Vocês veem que o macarrão ainda tá quente. Vou pegar a quantidade aqui. E o segredo aqui é jogo rápido, porque a gente tem que aproveitar o calor do cozimento do macarrão. Pega um pouquinho da água do cozimento, que ainda tá quentinha. Despeja aqui. E despeja o molho de queijo, o ovo, por cima. E daí que tá o segredo. O fogo tem que tá desligado, porque caso ele esteja aqui aquecendo, ele vai cozinhar o ovo. E daí não vai ficar o molho. É só mexer com o pegador, que o molho vai dando uma encorpada junto com o queijo, sem cozinhar o ovo. Caso você ache que tá muito encorpado, tá muito grosso, é só adicionar um pouquinho mais d'água do cozimento e ir mexendo. Essa que é a grande dica. Agora, a gente adiciona o bacon e guarda um pouquinho pra depois dar uma decorada. E tá pronto o nosso carbonara. Agora eu vou colocar no prato e comer logo, porque um dos grandes segredos é comer na hora. Já que a gente não pode esquentar, porque senão realmente vira ovo cozido. O Alan já tá enfiando a garrafada aqui. Esse cheirinho do bacon aqui, podemos? Podemos. Sou fã, né? Não precisa nem... É muito gostoso. Muito bom. Sentiu a diferença no queijo? Que o último eu fiz com mussarela ralada. Sinceramente, não senti diferença não. Mesma coisa, né? Dá certo que qualquer um. Dá, com certeza. Dava gostoso o último. Dessa forma, assim, acrescentando um pouco mais de clara, um pouco mais d'água do cozimento, eu achei que ele não ficou pesado, assim, o molho. Ele ficou bem... É verdade. Cremoso na medida. É, eu também vi uma receita na internet, eu achei muito... Além de amarelado, muito grosso, achei que não iria ficar legal. E o jeito que ela fez ficou muito bom. Podem fazer que vai dar certo. Não fica com cheiro e nem gosto de ouro. Ah, é. Isso é importante falar. Cheiro nenhum. Nem parece que é ouro. Tentem aí. Depois compartilha com a gente. Me conta o que você achou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Dá um like. Deixa aqui o seu like. Bolinha veio aqui. Olha só. Oh, meu filho. Tá sentindo o cheirinho, né? Grande beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.